No trecho urbano de Governador Valadares, na BR-116, o motorista derrubou um poste com o veículo de passeio. Não se sabe o motivo da batida. Existe a possibilidade de o condutor ter passado mal ao volante. O homem de 52 anos foi levado consciente para o hospital municipal. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou a pista para garantir a segurança dos funcionários da concessionária que administra o trecho rodoviário. O trânsito ficou lento no sentido Teoflotone. A rede elétrica foi desligada para a substituição do poste.